Os fiscais chegam de surpresa num horário de muito movimento no posto e pedem a nota fiscal de compra do combustível. Eles vão calcular a margem de lucro e se constatarem abuso, podem aplicar uma multa que vai de 640 reais a 9 milhões. Todo mundo quer tirar proveito de tudo. É o oportunismo e o que o Procon tem que fazer. Nós vamos alinhar junto a Procon Goiás, ao Ministério Público, à Delegacia de Defesa do Consumidor e vamos pelo menos trabalhar e tentar fazer alguma coisa. A ideia é percorrer todos os postos e evitar, por exemplo, o que aconteceu em Brasília, onde a gasolina chegou a ser vendida a 9 reais e 99 centavos. Aqui em Goiânia, o que se percebe é que nenhum posto destoa demais dos outros. Subiram todos juntos entre 20 e 50 centavos, o que torna a fiscalização mais difícil. Eles têm que ficar em cima, né? Correto é eles virem fiscalizar, né? Tomar a decisão certa. Apoio muito, eles têm todo o nosso apoio aí. Na verdade, o combustível deveria era estar mais barato. A Petrobras anunciou quatro baixas consecutivas nos preços. Mas os donos de postos aproveitam a greve dos caminhoneiros e a escassez do produto para subirem os preços. A fiscalização tem que manter, porque senão sempre tem os oportunistas. Nas cidades do interior, há postos fechados. Em Itumbiara, onde tem combustível, a fila é enorme. Em Catalão, a espera para abastecer chega a três horas e o preço também subiu. Não há uma lei específica do combustível citando o valor, a porcentagem que é por lei. Mas o aceitável, baseado em uma jurisprudência, o aceitável é até 20%. Passou de 20%, é considerável lucro abusivo. O que o motorista atento pode fazer é denunciar qualquer abuso ao PROCON e à delegacia do consumidor e pedir nota fiscal. Cupom não basta para exigir os seus direitos. Você tem o costume de pedir nota fiscal quando você abastece? De verdade, não. Não tenho o costume. Falha nossa. Falha nossa. Infelizmente, a gente pega nesse momento.